Mais quatro minutos e meio também do vereador Becker. Cumprimentar a todos que participam dessa sessão, que estão presentes aqui na plenária, a comunidade que nos assiste. Vou fazer um comentário sobre todas as obras realizadas na região norte do município, que o vereador Yantos Mantel aqui fez um bonito relato sobre tudo o que vem acontecendo, sobre tudo o que aconteceu, sobre o desenvolvimento que aconteceu nesses últimos quatro anos, principalmente na região norte do município. Quero me referir exatamente à rua Guilherme Scharf, que nós brigamos muito para estar buscando a pavimentação dela e logo após conseguirmos que essa rua fosse pavimentada, tivemos a instalação de várias empresas, a construção de vários galpões e realmente uma área que era rural hoje está apresentando um grande desenvolvimento, a instalação de várias empresas e com certeza esse desenvolvimento também vai chegar na região do Fudeles, na região da rua Professor Ermalanque, que recebe esse investimento. A Fortaleza Alta, a Teodoro Pazot, que também vai ser pavimentada na sua íntegra e com certeza o desenvolvimento vai acontecer, deixando de ser a área rural essas localidades. Mas também ficam aí os projetos que apresentamos quanto à pavimentação da Júlio Michel, pavimentação da Avenida Lisboa, Moro da Goiaba, duas ruas que em anos anteriores talvez já deviam ter sido pavimentadas, mas os valores destinados foram arrastados provavelmente para baixo de um tapete e que isso não conseguiu acontecer esses investimentos. Mas com certeza, no futuro bem próximo, vão acontecer, assim como a instalação no semáforo junto, no início da rua Fritz Kegel, ali próximo à instaladora Krauss, para dar mais facilidade e segurança ao trânsito, assim como também um semáforo junto à rua São Bernardo, com a rua 2 de setembro, para dar segurança aos usuários da rua São Bernardo, aos alunos da escola de Ladestark, que precisam atravessar ali a rua das Missões, rua 2 de setembro, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também vai dar segurança, a instalação no semáforo ali daria também a segurança para os usuários da rua 7 de Maia, rua 25 de Janeiro, rua Francisco Margarida, enfim, todas aquelas ruas que antecedem a rodoviária, com certeza o semáforo, sincronizado com o semáforo da rodoviária, com certeza daria muito mais segurança ao trânsito, aos pedestres, principalmente, que por ali usam as calçadas, principalmente no momento de entrada e saída das escolas, principalmente do Adelaide Stark, que ali próximo está estabelecido. E que, por muitas vezes, os veículos acabam atravessando as calçadas, parando dentro do jardim das casas, pela alta velocidade que é colocada nos veículos ali, numa final de reta, e que acaba destruindo muros, destruindo cercas, e quase invadindo algumas residências localizadas ali próximo à rua, ao início da rua São Bernardo. Também fica aí a solicitação de uma nova concorrência, de uma nova licitação, quando for feita a licitação, no contrato de serviço seguinte, para que essa empresa também ofereça um prático aberto, para que realmente os veículos que sejam apreendidos ali não sejam criadores de mosquitos, que a Vigilância Sanitária conseguiu convencer todos os empreendedores de Ferro Velho para que fizesse suas coberturas, para que realmente os Ferro Velhos de Blumenau não fossem criadores de mosquitos. Mas o Pátio do Ceterb ainda não tem essa regra, e é preciso que o Poder Público dê esse exemplo, porque lá muitos veículos estão estacionados, acabam sendo criadores de mosquitos, sem contar a condição de desconservação dos bens daqueles que ficam os seus veículos ali estacionados, às vezes apreendidos, que num outro momento o banco vem, recolhe, enfim. Eu penso que a necessidade é quando for licitado um novo serviço de guincho que também seja licitado um estacionamento coberto, para que melhor fiquem guardados esses veículos. Da mesma fora, também na entrada do loteamento PISC, fica aí um projeto para que realmente seja criado ali uma pequena rotatória para que facilite a entrada dos veículos que vêm do centro, para que aqueles que vão para Teodoro Klein possam estar passando, e que aqueles que queiram entrar no loteamento PISC fiquem estacionados ao centro da rua, também dando a segurança necessária. Assim como também um estudo, um projeto, para que dê segurança ao trânsito no Tribes, junto ao Mercado Top. Ali tem os clientes do mercado, tem todos os frequentadores da Praça Agnello Lanzer. São duas ruas ali que apresentam muita movimentação de entrada e saída de veículos, muitas pessoas andando, muitos pedestres. É a Rua Iporã, a Rua Rolândia. Então há necessidade de, naquela localidade, ser implantado algo que dê mais segurança àqueles que usam a Rua Hermantribes naquela localidade. Peço à Secretaria de Planejamento que realmente dê prioridade a esses projetos. Sei que alguns profissionais agora na virada do ano podem ser substituídos, mas com certeza aqueles profissionais de carreira que lá estão, devem dar uma atenção específica para essas localidades, assim como também no final da Rua Hermantribes, confluência com a Francisco Valdi, a necessidade do investimento, da instalação de uma rotatória para eliminar aquele precário semáforo que lá se encontra. Semáforo esse que pode ser utilizado em outra localidade e ali uma rotatória com certeza vai dar a segurança necessária ao trânsito, segurança, fluidez ao trânsito, aos pedestres, enfim, a todos aqueles que usam a Rua Francisco Valdi, a Rua Hermantribes, a Rua Samuel Morse. Esse seria o meu pronunciamento de hoje, solicitando o empenho à Secretaria de Planejamento para esses pedidos que hoje aqui verbalmente dá tribuna, mas que já estão em requerimentos de outras datas, aguardando as respostas necessárias. Legenda Adriana Zanotto